Olá amigos, eu sou o Romulo da Molde em Plaza e estamos aqui na 21ª ConsurSul, aqui em Porto Alegre. Queria mandar um abraço para todos os participantes do grupo Pedreiros do Brasil, Azulejistas do Brasil e o grande colega Franz Rezende do canal no YouTube O Azulejista. Estamos aqui na ConsurSul, como eu falei para vocês, estamos com as máquinas da Montolite, agora estamos exportando, trazendo para o Brasil essa tecnologia, máquinas com uma excelente precisão e que fazem filetes finíssimos. O nosso amigo Dino é um excelente profissional, ele vai conseguir demonstrar, mostrar na prática o que eu falei para vocês. Essa máquina aqui que ele está utilizando é a Master Piuma. Olha o tamanho do filete que ele conseguiu fazer, olha a precisão e a qualidade desse filete. Agora o Dino também vai estar usando a máquina para fazer o gabarito, ele vai usar o gabarito dessa máquina para conseguir fazer vários cortes do mesmo tamanho. Agora o Dino também vai fazer vários cortes em ângulo, utilizando a precisão dessa Master Piuma. Olha a precisão, a agilidade e a qualidade que fica o corte com essas máquinas. Agora ele também vai fazer cortes dessas pastilhas de vidro, que essa máquina consegue fazer cortes de pastilhas de vidro também. Olha só a precisão e ele não danifica a peça. Agora o Dino também vai demonstrar uma máquina chamada Flash Line. Ela faz cortes de peças até 3 metros e 40. Essa máquina, elas são três réguas de 1 metro e 20 cada. Ele faz a amarração delas ali por essa frisilha. E esse aqui é o carrinho que tem a vidra aí embaixo. Ele vai fazer o corte da nossa peça. Agora com a alicate Torquê separadora, ele vai fazer a trinca da peça para poder utilizar aquele filete. Ele fez de um lado, agora ele vai dar o mesmo clico do outro lado e a peça vai se partir. Olha só a agilidade e a precisão para fazer o corte dessa peça de grande formato. A Molding Class também é fabricante dos niveladores de piso. Temos uma linha bem completa que ela vai atender de pequenos a grandes formatos. Temos essa aqui que é a linha Fit. Ela vai ter de 1 milímetro até o 5. Temos a nossa linha Eco, que também vai atender de 1 milímetro até o 5. Temos a nossa linha Max, que ela vai ser para pisos e porcelanatos maiores. Que ela vai atender de 1 milímetro até o 2. E ainda temos uma linha que atende mármores e granitos. Peças até 22 milímetros de espessura. É isso aí pessoal. Para quem não conseguiu vir até a Construzul, com esse vídeo vai ter a oportunidade de ver as novidades que a Molding Class trouxe para todos vocês. Um grande abraço.